Vamos voltar no tempo Hoje é um novo dia De um novo tempo Que começou nesses novos dias As alegrias serão de todos É só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier A festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier A festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier A festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem virá hoje é um novo dia de um novo tempo que começou É um novo dia que começou Vamos voltar no tempo